Música Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo de boas, beleza meus amigos? E vamos aqui a mais uma jogatina aqui de Dreamcast, continuando aqui a minha maratona aqui de Vanish Point Então, mais uma corrida, mais uma canseira, mais uma tentativa aqui, porque o jogo está ficando cada vez mais chato, cada vez mais difícil E é isso, então lembrando que eu só jogo aqui por enquanto no console, se tratando de Dreamcast Não faço emulação de Dreamcast ainda até o momento E vamos aqui no console mesmo, então deixa eu deixar aqui ajustado já o áudio Meu áudio aqui vai na barrinha ali Deixar tudo aqui na medida Porque teve uma jogatina dessa aqui que eu fiz, que eu esqueci de regular O áudio do jogo ficou um pouco mais alto e a minha voz quase não apareceu Então é isso Vamos lá então, deixa eu ligar aqui o console pra gente E é isso né Vamos lá, vamos aqui a mais uma jogatina Vamos curtir aqui a introdução do jogo É uma introdução que eu gosto pra caramba Pra mim é nostálgico, apesar de eu ter conhecido esse jogo ali Acho que mais ou menos em 2002 Mas é aquele negócio que eu falo né Os consoles de 128 bits pra trás, pra mim são nostálgicos Vamos curtir essa introdução Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Então é isso, né? Então é isso. Vamos lá, né? Manter a mesma cor. E é isso. Três corridas, duas voltas e tudo certo. E aqui tá um calor doido, gente. Nossa senhora. Tô suando até os nabos. Então é isso. Vamos lá. Tchau. 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 Boa, boa. Boa. Eu pensei que ia ficar em segundo melhor tempo. A das batidinhas ali, né? Aí, ó. Essas batidinhas aí é foda. Boa, boa. Tem que fazer as curvas com mais perfeição possível. Evitar de bater, porque o jogo tá difícil de uma tal forma, ó. O jogo tá difícil de uma tal forma que qualquer milésimo de segundos aqui faz diferença. Um segundinho aqui é fatal. Olha, olha a merda. Quem acompanha esse jogo aí e conhece de fato esse jogo sabe como é que... Opa. Recuperei ali, né? Não perdi tanto tempo assim. Quem conhece esse jogo sabe... Quem conhece de fato, né? Que conhece a jogabilidade desse jogo. Qual que é... Ah, merda. Qual que é a finalidade desse jogo. Aqui é o quê? Aqui é... Não é chegar em primeiro lugar de fato. Na frente de todo mundo. Não. Aqui é fazer o melhor tempo. O computador determina ali um tempo que você tem que fechar a corrida. E você tem que... Segundo, velho. E você tem que fechar esse tempo. Esses carrinhos que tem um triângulo em cima aqui, ó. Que é o computador, né? A inteligência artificial do jogo. Também estão fazendo a mesma coisa. Então você tem que superar o tempo deles. E superar o tempo determinado ali pelo computador, né? Fechar a corrida no tempo determinado ali. Então, nesse caso aqui, ó. Estamos fazendo aqui o primeiro melhor tempo. Opa! Ó, a merda acontecendo ali, ó lá. E o que eu acho legal nesse jogo é justamente isso. Não é que nem certos jogos de corrida que o computador nunca erra. O computador nunca bate. Nunca apota. Não atrasa. E esse jogo aqui pra época dele. Um jogo aí de mais de 20 anos atrás. Os caras que programou esse jogo aqui pensaram nesses detalhes. Por que eu gosto desse jogo? Eu gosto demais. Me amarro nesse jogo. E tem esse jogo pra Playstation 1 também. Até porque esse jogo aqui. É derivado lá da versão de Play 1. Só que aqui no Dreamcast ele ficou melhor. Ficou mais bonito. Ficou mais bonito. E tal. Reta final aqui, né. Olha lá. 18 segundos. 16. Nessa de olhar para os segundos ali eu me lasco. 10. E é isso, ó. Consegui fechar sobrando aí 4 segundos, né. Tranquilaço, tá bom. Vamos pra próxima pista. Mais duas voltas. E a dinâmica desse jogo é essa. É fazer o melhor tempo. Superando o tempo que o computador determina ali. Essa pista aqui com esse carro é uma bosta. Ó a merda. O carro é muito bom. Esse carro é muito bom. Mas essa pista aqui pra esse carro não é muito favorável não. Já pras caminhonetes é uma beleza. Opa. 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 Porra, 16 velho. Caraca. Mais dá para recuperar essa aqui. Sétimo. Ou seja, ali é o sétimo melhor tempo. Ou seja, eu estou recuperando tempo. Não é recuperando posição. Não é recuperando posição. É recuperando tempo. Opa. 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 Quinto Vamos ver se a gente baixa isso aqui Quando erra essas curvas Assim, que não faz a curva com perfeição Você perde alguns milésimos de segundo Aqui nesse jogo Como eu falei, perdendo aqui Um segundo nesse jogo já é fatal Pode fazer de quarta Ainda não Estou ferrado Mas dá pra recuperar esse aqui não Tem que chegar pelo menos Em terceiro melhor tempo Se chegar em quarto Melhor tempo Não rola não Vou ter que cancelar essa gravação E começar de novo Opa, beleza, quero pra terceiro Vamos ver se a gente consegue cair pra segunda aqui Não pode errar essas curvas Essa aqui foi boa Eu acho que essa parte aqui é de cimento Aquelas pedrinhas encaixadas Acho que são feitas de cimento Então aqui esse jogo tem esse lance Caraca É, mas pelo menos ficamos ali na primeira posição Na conclusão do cálculo final de tempo Fui salvo pelo gongo ali Tá bom, dá pra recuperar Só que agora na próxima corrida Eu sou praticamente obrigado a chegar em primeiro Em primeiro melhor tempo Segundo no máximo Boa, 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 boa Eu achei que nem fosse Ficar nessa pontuação aí Nesse tempo O timing Sei lá Eu não sou fã de ficar falando as coisas em inglês não Eu evito o máximo possível Outros caras aí falaria timing Que não concluiu o timing É, eu falo aí em português mesmo E falo mal o português Se eu nem falar o português direito Quanto mais o inglês Essas curvas Quando a gente freia demais também É perigoso Tem que dosar aqui, sabe Fazer as curvas certinho Sem frear demais É uma boa Com dois segundos ali de Sobra Esses segundos que sobra, galera Por exemplo Se chegou em segundo Chegou em terceiro Óbvio Você vai chegar no vermelho Só tem como Fazer o primeiro melhor tempo Se Os segundos ali Tiver no amarelo ainda Ou seja Tiver Na tampa mesmo No tempo certinho Ou sobrando Dependendo da falta de tempo Por exemplo Ali a gente fechou ali em terceiro Mas eu fechamos em terceiro ali Na tampa Assim Já quase Assim Por pouco Chegava em segundo Então o que acontece Na contagem final Que tem duas contagens de ponto De tempo Então na contagem final Lá Na segunda contagem de tempo De pontos Eu fiquei Em primeiro Com a primeira melhor Qualificação de tempo Então aqui O computador Calcula A sobra Também Calcula a sobra De tempo E a falta De tempo Também Faltar tempo Demais Aí ferrou Boa 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 Ó Aí ó Reta final Estamos em Primeiro melhor Tempo Ou seja Estou fazendo o melhor Tempo possível Aqui Vamos ver Quantos segundos Vai sobrar É ó Boa Sobrou Nove segundos Quase Dez Ó lá Então é isso Vamos curtir aqui O replay E deu tudo certo Suando aqui Mas porra Vamos ver Curtir o replay Então esse jogo Aqui É um jogo De corrida Diferente Dos outros Que por exemplo Se aqui A preocupação Fosse Posição E não Tempo Tanto faz Se você bate O carro Tanto faz Se você faz Curva errada Tanto faz O importante É você chegar Em primeiro Mas não é o caso Aqui nesse jogo Aqui o computador Te determina Um tempo Que você tem Que terminar Fazer essa corrida E aí se você Atrasar Você vai chegar Em segundo Terceiro Quarto Dependendo Do tempo De atraso É o tempo De atraso Que vai dizer Se você vai chegar Em segundo Pior tempo Ou terceiro Pior tempo Ou seja Quarto Por aí vai E aí ele faz O computador Ele faz O cálculo Quando você Chega Quando você faz O primeiro Melhor tempo E o que Que sobrou De segundos Nesse caso Que foram 9 segundos Quase 10 Muito bom Muito boa Só que Agora não faz Mais diferença Faz diferença É quando você Joga na primeira E na segunda Corrida Essa pontuação Faz diferença Ajuda muito E nesse caso Como o jogo Ele julga Pelo tempo Então Você não pode Ficar batendo Você não pode Ficar Apregado Nas paredes Arrastando Nas paredes Você não pode Fazer curva Muito fechada Onde você Tem que frear Muito Ou seja O carro Freia Demais A quase Parar Então Não pode Porque nisso O carro Fica mais lento E você perde Alguns milésimos Segundos E um segundo Nesse jogo É fatal Por exemplo Vamos só supor Que você Está fechando Em primeiro Melhor Tempo Vamos supor E já aconteceu Nos meus Trindos Você está Fazendo O seu primeiro Melhor Tempo Mas por causa De uma curva E você está Com um segundinho Na tampa De diferença Um segundo Você está Mantendo Um segundinho De diferença Você faz Uma curva Errada Você faz Uma curva Muito fechada Freia Demais O carro Você perde Esse um segundo E para você Recuperar ele Na linha De chegada Meu amigo E aí o que acontece Se você chegar Com um segundo De atraso No vermelho Pronto É segundo Melhor Tempo A diferença De um segundinho É segundo Melhor Tempo E é assim Que esse jogo Julga E a corrida É por tempo Não é por posição Por isso que eu gosto Desse jogo Esse jogo É desafiante Ele te obriga A dirigir direito Dirigir o mais certinho Possível Não tem essa De sair correndo Na doida Batendo em tudo Não Porque você atrasa Perde tempo E acabou por ser É um diferencial Que eu acho Muito interessante Nesse jogo Para mim É um dos melhores Jogos de corrida Nesse sentido De o computador Te determinar Um tempo Para você Fechar a corrida E algumas coisas Alguns detalhes Na programação Do jogo O que nós chamamos De inteligência artificial Mesmo sendo Mesmo sendo Fraco Limitado Para a época Olha lá E aí Vamos voltar ali Um veículo secreto Mas não vai rolar O veículo secreto Porque o veículo secreto Já está lá É porque eu não joguei Com ele ainda Que é o Alfa Romeo Londin Londin Faz parte do momento Retro Calor da porra Nossa senhora Então é isso Está lá Fechado lá Tudo certo Vamos conferir logo aqui Se conquistamos Sim Conquistamos Mas é bom ver É gostoso De conferir Pronto Está lá Nosso segundo VP O VP De prata E é isso E é isso Nas próximas Dos próximos treinos Agora Eu vou continuar Treinando aqui Porque está ficando difícil Próximo treino Para quem acompanha Essa jogatina Essa maratona Desse jogo Já sabe Que eu vou treinar Agora para a próxima Corrida Para a gente conquistar O nosso Terceiro VP O VP de ouro E é isso Beleza galera Então é isso Se você gostou Deixe o seu like Se não for inscrito Se inscreva Compartilhe com os coleguinhas Com a galerinha Que curte Esses momentos nostálgicos Aqui de Dreamcast Compartilhe E deixe seu comentário Abaixo do vídeo Sua experiência Com esse jogo Se você conhece Esse jogo Se você gosta Desse jogo Beleza Então é isso Eu vou ficando Por aqui então Um forte abraço Para todos vocês E até o próximo vídeo Falou Tchau